Você vai mexer, você vendeu o seu carro? Você só anda de Uber? Eu só ando de Uber. Por quê? Porque não faz sentido ter um automóvel. Gente, nós estamos em São Paulo, capital, tá? Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Eu moro em São Paulo, capital. Eu moro em Moema. Minha casa fica a 60 metros do meu escritório. O aeroporto que eu uso direto fica a 2 minutos daqui. Então eu posso me dar ao luxo e dizer o seguinte, eu não preciso ter um automóvel aqui. Que em vez de dar um pouco de seu mel. Aí eu vendi. Eu tinha 3 carros, vendi 2, que com 1 pra minha filha, né? E agora eu só ando de Uber pra lá e pra cá. E não passa pela minha cabeça comprar de novo um automóvel. Porque a hora que você põe no papel e faz a conta, cara... É mais passivo do que ativo. Meu, é difícil. Não há, não há, não há... Como é que eu vou dizer você? Não há justificativa econômica hoje em dia numa cidade como São Paulo pra ter automóvel. Agora, se eu morar em Cuiabá e trabalho no agronegócio, onde eu tenho que rodar 500 quilômetros por dia, onde tudo fica longe... Se eu morar nos Estados Unidos, onde eu não consigo ir a pé na esquina comprar uma padaria lá, é tudo longe. É, Orlando que eu dou aula, né? São avenidas... Não tem como ficar sem carro lá. Ela é complicada, né? Até porque lá... O Uber vai sair muito caro lá. Mas aqui onde eu tô, de novo, ó o que nós falamos anteriormente. Esse é o meu ambiente, esse é o meu contexto. E eu entendi que pra viver nele, eu posso muito bem abrir mão de um carro e usar o Uber. Se amanhã eu mudar pra outro lugar, eu vou ter que mudar esse mindset. Legal. E esse é o grande lance, sabe? Tem um lance interessante que o pessoal fica dizendo aqui assim, porra, é direita, é de esquerda, é ir. Aí eu falo, cara, eu quero fazer o seguinte, eu quero ter a capacidade de analisar as coisas e mudar de ideia a hora que o ambiente me obrigar a mudar. E a hora que você quiser. E a hora que eu quiser. Então, olha, nesse momento eu tô nessa direção, opa, mudou o contexto, vira pra cá. Ah, mas aí é direita, sim, mas é o que serve agora. E agora, agora, muda pra lá, aí você é esquerda. Sim, é o que serve agora. É o que tá bom pra mim. E nesse ambiente, não é que você tá em cima do muro. Eu tô organizando e tô pegando aquilo que há de melhor pra poder responder. Você tá é muito mais antenado do que qualquer um. Sabe, gente, eu não sei, minha memória me trai qual que é a parte da Bíblia cristã que fala isso. Ou seja frio, ou quente, morno ou vomito. É isso que eu vejo nele. Tem opinião. Pega esse livre-arbítrio e coloca na mesa. Atitude, é o que eu chamo de BZ, brilho no zóio. É isso que eu chamo de BZ. Obrigado.